Então galera, o que está acontecendo com a mala acabada? Eu estou tendo alguns problemas, desde que foi colocada a gasolina ruim, ela tem tido problemas aqui na hora da ignição que ela não está injetando em alguns momentos, bora ver. Agora vai, e aí o que eu estou achando? Primeiro fiz a troca do combustível, como vocês viram nos outros vídeos, naquele vídeo, eu vou colocar aí o card para vocês verem, fiz a troca do combustível para um combustível de qualidade, confiável lá no posto escola, rodei com esse combustível, mas mesmo assim eu acho que ainda tinha resquício do antigo com solvente, com aquela bosta toda. E a moto continuava falhando, ela teve mais três falhas, três galera, depois daquele vídeo ela falhou mais três vezes, ela liga a luz da injeção e ela desliga. E aí eu fiz um outro vídeo que era sobre o mau contato, que é fato, existe um mau contato aqui, existia. Aqui. E aí eu levei para o pessoal do RL, aqui ficava piscando, eu ficava intermitente quando eu ligava a moto. E toda vez que eu baixava isso aqui, a injeção não funcionava, demorava para funcionar na realidade. Bati aqui, a injeção demorava uns 10 a 20 segundos, então por isso que toda vez que eu tentava bater aqui, ela não ligava. Então eu forçava um pouco aqui e aí demorava uns 10 segundos, às vezes mais. Às vezes nem funcionava, eu tinha que desligar aqui e ligar. E o pessoal do RL abriu, fez uma limpeza, colocou limpa contato, deu até uma lixada aqui no componente. É um cobre, né? É um... como é que eu posso falar? Um interruptor, né? Com cobre, uma parte de cobre. Não tem proteção nenhuma, galera. Tipo, fica completamente aberto. Quem me deu essa sugestão, essa ideia, foi o Léo. É o Leonardo Fusari. Léo, um beijo, muito obrigado. Leonardo Fusari, ele que me mandou a mensagem, foi super atencioso, foi numa live. E depois ele ainda me mandou um WhatsApp, perguntando como é que estava a situação. Ele me deu a sugestão e fez, Chico, eu tenho uma Himalaya e aconteceu a mesma coisa comigo. A mesma coisa. Levei na autorizada, os caras mexeram em tudo, viram o relê aqui embaixo do banco, porque tem dois relês. Tem o relê do descanso lateral e o relê da injeção. E viram tudo, checaram tudo, quando perceberam que o problema era aqui. E ele me deu essa sugestão de eu verificar isso aqui. Realmente, isso aqui não tem proteção nenhuma dentro, galera. Quando você bate uma água aqui, aqui entra a sujeira e entra a água. E essa água, ela oxida esse terminal. E foi um dos problemas, que aqui ficava piscando. Então, quando eu ativava, está vendo agora que está funcionando. Ele ficava intermitente. Então, eram dois problemas distintos. Duas coisas separadas. Eu até perguntei para o Wender, e um beijo, Wender, do pós-Wender, da Royal Winfield Campinas, que está me dando todo o suporte. E o Wender, falando comigo às oito da noite, obrigado, Wender. Desculpa aí, encher teu saco. Fora do horário do teu trabalho. E o Wender, ele me deu uma sugestão de olhar o relê. Trocar o relê, porque poderia ser... Algum relê pode ter queimado, e são os mesmos. Então, era só inverter. E esses dois relês, eles vêm com graxa da Índia, para proteger exatamente da oxidação. Porque essa moto vem num navio, vem numa caixa, ok? Mas vem com muita graxa. Na hora da ativação dessa moto, eles limpam, eles tiram essa graxa, fazem a limpeza, no momento da ativação da moto. Então, ele pediu para eu dar uma verificada se estava queimado. Mas, galera, a moto está ok. Está beleza. E eu estou mostrando a real aqui para vocês. Eu estou sendo muito imparcial. Tudo que acontece, seja algum equívoco meu, ou seja algum problema da moto, tudo vai ser mostrado aqui de forma muito natural. Eu não estou chateado com a marca em relação... A minha chateação é que eles não ajustaram o motor à nossa gasolina. Isso é fato. De resto, a moto é muito legal. Mas vamos lá. E eu ainda não estou recomendando essa moto. Eu estou com mais de 4 mil, quase 4 mil quilômetros e 4.500 quilômetros. Aguardem os 10 mil, tá, galera? Não estou recomendando ainda. E voltando. O Leonardo, ele disse... Chico, verifica o corta. Dá uma verificada no corta. Pede para o pessoal... Dá uma limpeza. Aí eu falei com o Ender, ele disse a mesma coisa. E eu falei... Cara, eu vou levar o pessoal da RL para checar e para verificar. Beleza. A moto está ok. O pessoal fez a limpeza. Ela ainda ficou dando umas falhas. Aí eu voltei. Eu não gravei esse momento. No dia seguinte eu voltei. Eles abriram, deram uma pequena lixada com uma lixa bem fina. E a moto ficou ok. Parou de ficar intermitente aqui. Só que... O que eu percebi? E ainda tinha resquício da gasolina... É... Que eu tinha trocado da outra vez. Tinha gasolina ruim. A gente tirou, deixou só uma reserva. Mas ainda tinha resquício de sol 20, né galera? Da outra... Pelo menos tinha aí uns 3 litros ainda da reserva. E eu coloquei uma gasolina melhor por cima. Que é do posto escola. Da outra vez, tá? Daquele vídeo. Ainda tinha. Então o que acontece? A ECU... E eu estou deduzindo isso aqui, tá pessoal? Tudo isso aqui é especulação. Eu não parei ainda na RL. Porque eles pediram até para parar para ver a ECU. Para zerar a ECU. Eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer isso. Ok? Então eu estou dando aqui um vídeo. Eu estou fazendo um vídeo especulativo. E... Na real para vocês. E o que eu estou fazendo? Eu estou rodando com ela com a gasolina nova. Já zerada daquela porcaria. Então... O que eu estou achando? A ECU... Ela não reconhece... Ela ainda estava trabalhando com aquela gasolina ruim. Ela tinha se adaptado àquela gasolina ruim. E o que eu estou pensando? Vocês sabem que as ECUs elas trabalham... E elas vão se adequando de acordo... A sonda lambda vai mandando informação. E se adequando de acordo com a porcaria da nossa gasolina. Sendo que o mapeamento dessa moto não é legal. Porque ele não está reconhecendo a gasolina. Às vezes a moto desliga mesmo. Porque a gasolina da gente é muito ruim. Mesmo colocando no lugar comum aqui em Salvador. E em tese em um lugar confiável. É muito ruim a gasolina. E causa a pré-ignição. Que essa moto tem pré-ignição. Tá? Tem. Só que eu tomo cuidado. Na hora que eu percebo a pré-ignição... Eu paro. Desacelero. Não paro. Eu desacelero a moto. Então o que é que acontece? Ontem eu deixei ela até a reserva. E coloquei gasolina aditivada. Para em tese fazer um flush no sistema. Que é uma limpeza. E enchi o tanque com gasolina aditivada. Vocês estão vendo que o tanque está cheio. Coloquei lá no posto escola. E coloquei... É... Ontem. Tá? Ontem dia 11. Hoje é dia 12. Tá aqui. Ontem dia 11. 11 de dezembro de 2020. Então eu coloquei a gasolina lá no posto escola. Enchi. Coloquei gasolina aditivada. E para minha surpresa... Bateu, pegou. Ela não demora para injetar. Então... E ontem eu rodei um pouco, né? Rodei uns 10 quilômetros com ela. Com a gasolina nova. O que é que eu estou achando? E aí eu só vou poder dizer daqui a mais um vídeo. Quando eu terminar esse tanque. E eu dizer para vocês. Olha, beleza. Aquele problema de luz acendendo. Da moto parando. Acabou. Eu estou achando que a ECU. Ela ainda estava reconhecendo aquela gasolina. Com resquício de gasolina com solvente. Mesmo eu tendo colocado gasolina boa. Mas ainda tinha solvente. Ainda tinha resquício. Então a ECU ainda estava trabalhando com aquela... Aquela medição de combustível ruim. E agora que eu coloquei um combustível já... Beleza. Já consumi aquele combustível ruim. Então eu já estou com um combustível bom. Confiável. Ela já voltou a uma configuração mais aceitável. E aí toda vez que eu bato aqui. Ela funciona. Como antes. Inclusive injetando na hora que eu baixo aqui. Mas entendam. São dois problemas distintos. Um. É aqui. Que todo proprietário de Himalayan tem que tomar cuidado na hora da lavagem. Evita embater a VAP aqui. Ok? Quem for lavar a moto. Avisa. Não bate a VAP aqui direto não. Porque infiltra a água. Não tem proteção nenhuma isso aqui. Nada. Evita bater a VAP aqui. Evite. Assim como eu peço para o Milton. Beijo o Milton que toma conta de todas as minhas motos na lavagem. Ele evita bater a VAP aqui. Ele não bate aqui diretamente. Ele passa a bucha. Mas ele não bate a VAP aqui. Tanto que não tem água no painel. Não foi danificado. Porque o Milton ele sabe lavar a moto. E eu vou pedir agora para o Milton evitar bater água aqui. Então o que ele faz? Quando chega nessa parte. Ele passa um pano. Ele passa. O Milton é show de bola cara. Para tirar essas sujeirinhas ele passa um pincel. Então. Você que é de Salvador. Eu vou deixar aí o contato do Milton na descrição do vídeo. Entre em contato com ele. Agenda a sua lavagem. É um cara espetacular. Toma conta de todas as minhas motos. Ele abraçou todas as motos. E eu faço a lavagem. Eu não lavo as minhas motos. Vocês sabem disso. E ele puxa a minha orelha. E fala. Não. Agora você vai lavar toda semana. Então eu faço um rodízio com elas. Às vezes eu levo mais de uma para lavar durante a semana. Enfim. Mas. Eu acho que agora. A situação está quase resolvida. Lembrando. Ontem mesmo. No dia 11. No momento que eu estava indo abastecer a moto. Ela desligou. Acendeu a luz da injeção. Eu estava em baixa rotação. Poxa. Eu estava uns 40. 50 por hora. Galera. Acendeu a luz da injeção. E a moto. Puf. Apagou. Tá. Então. A ECU. Ainda estava trabalhando. Com aquela. 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 Leitura. Aquela programação. Gasolina. Ruim. Então. Acho que agora. Ela dá uma reprogramada. Existem casos. Principalmente. Com o Harley Davidson. Que você tem que. E algumas outras motos. Não estou falando só o Harley. Inclusive. O Chris Miranda. Já falou isso. Existem algumas ECUs. Que elas não. É. Não fazem. Elas não zeram. Quando botar gasolina boa. Ela mantém. Ela se mantém. Naquela gasolina. Naquela leitura ruim. Aí tem que levar para o mecânico. Para ele poder fazer o reset. Né. Reset. Da. Da ECU. Tá. Mas não façam isso em casa. Crianças. Tá. Não façam isso em casa. Leva para o mecânico. Se a tua moto. Assim como essa. Está em garantia. Leva para a assistência técnica. Autorizada. Tá. Lembrando que a. RL Motos. É uma assistência. É uma mecânica. É. Satélite. De Campinas. E que está autorizada por Campinas. A mexer nessa moto. Os caras. Eles estão em contato. Com o pessoal de Campinas. Todo e qualquer. Tipo de informação. Eles passam antes de mexer. Né. Tanto que eu não pedi. Para mexer no relé. Não mexeram no relé. Não mexeram em nada. Simplesmente abriu aqui. Fez a limpeza. E eu estou achando que agora. A malacabada está boa. Tio Chico. Será que vai dar BO? Lá na Transamazônica? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Vai dar BO. Sem dúvida. Com aquela gasolina. Teremos problemas. E. O que é que eu estou pensando? Eu ainda vou conversar com Campinas. Outro problema que ela tem. Na primeira para a segunda marcha. Ela entra neutra às vezes. Quando eu. Eu estava voltando de Campinas. Vocês viram agora o neutro? Esse neutro. Entrou sozinho. Eu tinha passado a segunda. Mas ele entrou sozinho. É entre a primeira e a segunda marcha. Proprietários de Himalayas. Sabem do que eu estou falando. E quando eu voltei. Quando eu estava voltando de Campinas. A moto ainda estava nova. Não tinha nem. Estava no meio do percurso. E eu lembro que eu falei isso no vídeo. Está no vídeo. Eu vou colocar o card aí. Da playlist. Para vocês assistirem. Foi uma série de três vídeos. Quatro vídeos na realidade. E. Eu me recordo. Que eu tomei muito cuidado. Para não falar dessa. Dessa. Entrada do neutro. O falso neutro da Himalaya. Como tem o falso neutro da Interceptor. E da Continenta. O falso neutro da Himalaya. Eu não quis afirmar. Porque eu estava de bota. Eu achava que podia ser. Alguma bracice minha. De bota. Bota de viagem. Mas não. Depois rodando na cidade. Isso acontece várias vezes comigo. Várias vezes. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Quando você vai passar da primeira para a segunda marcha. Isso me causa um problema? Não. Mas não é comum isso. Primeira moto que eu tenho. Que gera esse problema. Não é legal. Mas. Requer mais atenção. Entre a primeira e a segunda marcha. E que eu já estou relatando aqui para vocês. Que vocês viram aqui. Agora eu prefiro até relatar. No momento que vocês viram. Então. Voltando a Transamazônica. Será que vai dar BO? Tio Chico. Vai. Vai dar BO. Porque. Essa moto. Ela não aceita uma gasolina. Minimamente adulterada. Mas. Por que eu estou falando. Minimamente adulterada. Porque a gente. Vai ter gasolina adulterada. Subindo aqui o Nordeste. Vai ter. Não tem conversa. Não tem para onde correr. Então. Eu vou conversar com o pessoal de Campinas. Porque essa moto. Ela vai para Campinas. Para os 10 mil quilômetros. Que vai rolar. Antes da viagem da Transamazônica. Eu vou fazer. Os 10 mil quilômetros. A revisão. Com Campinas. Eles já. Já estão cientes. Só que ela agora. Está com 4 mil. Quase 4 mil. É. 4 mil e 500 quilômetros. E. Ainda tem muito chão pela frente. Para chegar aos 10 mil. Eu espero terminar logo. Alcançar os 10 mil. Até. Fevereiro. Por aí. Porque também. Eu estou dependendo. Dessa questão aí. Do lockdown. Enfim. Vamos. Vamos ver se até janeiro. Essa situação melhora. Para poder viajar. Tanto para Recife. Quanto para São Paulo. Daí. Eu vou conversar com o pessoal. De Campinas. Da Royal Winfield Campinas. Se eles me orientam. A colocar. Um aditivo. Durante a viagem. Se o aditivo. De combustível. Vai me auxiliar. Melhorando a leitura. Da ECU. Enriquecendo aí. A octanagem. Não sei. Ou melhorando aí. A leitura. Não sei. Tá. Porque. Infelizmente. Eu não vou achar. Gasolina Premium. No meio lá. Da Transamazônica. Da 230. Eu dou a 319. Não vou achar galera. Impossível. Então. Eu preciso enganar. A ECU. Para poder chegar lá. Vocês sabem. Que com essa minha tocada. A tocada que eu tenho. Eu não vou quebrar a moto. Não vai dar BO. Eu já reconheço. Quando essa moto. Ela está com pré-ignição. Assim como. Os usuários. Mais experientes. Que tem Malayan. Já sabem hoje. Da pré-ignição. Já sabem. O limite dessa moto. Principalmente. Com o nosso combustível. Então. Eu acho que vai dar tudo certo. Mas eu vou conversar com a equipe lá. De Campinas. Da Royal Winfield. Campinas. Para eles me orientarem. Se um aditivo. Eu levando o aditivo. Vai me ajudar. E aí. Quando eu chegar na 319. Quando eu estiver lá. No meio da 230. Uma situação bem. Complicada de combustível. Eu ir abastecendo. E colocando. O aditivo. Para tentar resolver o problema. Ou amenizar. Tá bom? Porque galera. Do jeito que eu vi essa moto. Parando. Acendendo luzes da injeção. Com gasolina. Com solvente. E que eu vou achar muito. Desse tipo de gasolina lá. Tá complicado. Tá complicado. E a ECU. Ela não fica legal. Por isso que vocês veem. Algumas motos. Simplesmente. Parando. Algumas Himalayan. Alguns vídeos. A moto para galera. Para mesmo. Dá BO. E aí. Dá preinição também. Queima junta. E dá. E dá. Descompressão no motor. Por causa. De uma série de fatores. Ocasionados. Pela gasolina ruim. Ah. Mas a moto não tem culpa. Claro que tem. A moto não está adequada. Para o nosso combustível. Por que isso não acontece. Com a Teneré. O que eu acho. É que essa junta. Quando eu chegar aos 10 mil. Ela vai para o pau. Provavelmente. Por quê? Porque essa junta aqui. É a junta. Da 2019. Essa moto é 2019. 2020. E essa junta. Ela não é boa. E não foi trocada junta. Tá. Inclusive o pessoal. Da Royal de Campinas. Avisou isso. Quando eu peguei a moto. Está gravado em vídeo também. É só assistir. Lá no vídeo. Da entrega técnica. Da entrega técnica não. No vídeo que eu fiz. Recebendo a moto. Está tudo muito claro. Tá pessoal. Quem quiser acompanhar. A saga da Malacabada. Vai ver que está tudo muito claro. Muito. Com muita honestidade. Então eu acho que. Quando eu fizer os 10 mil. Essa junta vai para o pau. Não vai. Não acho que vai ter. Descompressão braba. Mas eu acho que a junta vai para o pau. Eles vão observar isso. E vão trocar a junta. É o que eu acho. Até por prudência. Para não dar problema maior. Lá. Lá na Transamazônica. O painel. Eu vou pedir para os meninos. Só fazerem uma. Vedação. Melhor. Colocar algum. Vedante. Porque. Está entrando. Não entrando água por cima. Mas quando evapora água. Ele fica. É. Quando evapora água do chão. Ele entra uma certa umidade. Então fica um pouco úmido. E depois sai. Isso não é um problema. Agora. Eu vou pedir só para os meninos. Vedarem melhor o painel. Eu não quero que troque. O painel me atende bem. Está beleza. Não entrou água. Nada. E é isso. Tá. Acompanha aqui. A saga da mala acabada. Vocês sabem que eu gosto. Dessa moto. Não. Recomendo. Ainda. Não recomendo ainda. Então aguardem. Os 10 mil quilômetros. Este não é um review. Da moto. Eu não estou fazendo review. Eu estou relatando um problema. A continuação. E talvez a solução. De um problema que ocorreu. Que vocês estão acompanhando. Que é. A luz da injeção acendendo. Que ontem. Acendeu. No meio da via. A sorte é que eu estava no lado esquerdo. Direito da pista. E estava a 40 quilômetros por hora. No meio de um engarrafamento. A moto a 40 por hora. A moto simplesmente ligou a luz. E apagou. E eu estou dando feedback para vocês. Então vamos continuar acompanhando. Provavelmente eu vou dar um outro feedback. Quando esse tanque. Que está cheio. Vai demorar ainda. Uns 300 quilômetros. Mais de 300 quilômetros. Então quando esse tanque aqui. Ele baixar. Fazer a troca. Eu faço outro vídeo para vocês. Aí. Está com 31 quilômetros rodados. Desde ontem. Desde que eu abasteci. Então vai demorar bastante. Então no próximo vídeo. Eu dou um outro feedback. Eu espero que notícias boas. Sem essa luz da injeção acendendo. E sem falhas. Na ignição. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Por favor. Me sigam lá no Instagram. Promoções de todos os meus patrocinadores. Tem muita promoção boa. Vai lá. Promoção de capacete. De motos. De acessório para moto. Acessório da boutique. Para você motociclista. Motociclista. Jaqueta. Capacete. Luva. Seguro de moto. Motocicleta. Tá. Então me sigam lá no Instagram. Arroba. Chico Sepúlveda. Tudo está aqui na descrição do vídeo. Se você gosta do meu trabalho. Quer me apoiar. Vai no apoia. C barra Chico Sepúlveda. Está aqui no link também. Aqui na descrição. Deixa o joinha. Por favor galera. Me ajuda muito. Tá bom. E. www.salvealaurinha.com.br Vamos salvar o nosso. Bebezinho. A Laurinha. Precisa da nossa ajuda. Precisa da nossa doação. Vamos salvar a vida desse bebê. Um beijo. E até amanhã. Valeu.